Famosos que preferem não acreditar em Deus. Assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com alguns. Fábio Porchat Em 2020 o comediante e apresentador disse ao programa Roda Viva que mesmo ele não sendo de nenhuma religião, ele admira as histórias que são contadas por elas. Ele disse, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas e ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com os outros e as adversidades. Eu sempre me interessei muito por religião, qualquer uma delas. Eu me interesso muito pelas histórias, as histórias são muito ricas e muito bonitas. Analiso bem, leio a Bíblia para tentar transformar o especial no olhar não crente. Fábio é muito criticado pois além de ser ateu, ele faz muitas piadas duvidosas no canal Porta dos Fundos. O que gera muita revolta dos cristãos. Eu entendo assim, lógico, a gente tem que acreditar em alguma coisa, senão a nossa vida não tem sentido. Caramba, é muito triste perceber a nossa insignificância, as injustiças do mundo. Por que está 95% das pessoas são fodidas e 5 não? Então a gente tem que acreditar que vai ter uma justiça divina qualquer, senão a gente enlouquece, talvez a vida seja insuportável. Mas é porque hoje em dia, a religião eu acho que ela faz mais mal para as pessoas do que vem. Claro que tem muito religioso bom, porque ela te cega. A verdade é sempre mais importante. Saber qual é a real da situação é sempre mais importante do que fingir que está tudo bem. E eu acho que a religião de alguma forma faz isso com as pessoas. Ela fala para as pessoas, vai dar tudo certo, Deus está vendo. Quando chegar no céu, ele vai para o inferno, você vai para o céu porque você foi uma boa pessoa. Eu digo na teoria mesmo, essa teoria para mim é ruim. Eu não acho que a gente tinha que fazer nada porque a gente vai para o céu. A gente tinha que fazer porque a gente tinha que viver em uma sociedade melhor, com as pessoas mais felizes. Vera Holtz A atriz tem sua formação voltada para o catolicismo. No entanto, ela disse que por conta da sua falta de rotina, ela não consegue se dedicar à religião e à prática que ela exige. Ela disse, eu tive formação católica, mas eu fui em busca de outros rumos. Eu fiquei meio andarilha na vida. Acho que todas as religiões exigem uma prática diária, semanal ou mensal. Como não tenho muita rotina na vida, eu não consigo me dedicar a nenhuma. Minhas irmãs continuam católicas praticantes, mas eu já não consigo acreditar naquele deus que me apresentaram. Semelhante ao homem, mas com superpoderes. Super-heróis para mim, só os da Marvel. De que sou fã. Isso foi o que ela contou em entrevista em 2016. Malu Mader Em uma entrevista concedida em 2005 ao programa Fantástico, a atriz Malu Mader revelou que agradeceu a Deus após ter sido submetida a uma cirurgia para retirada de um cisto benigno no cérebro. Mas explicou que o agradecimento não foi em nome dela, mas da sua mãe, que é uma católica devota. A atriz já confessou algumas vezes que não acredita que haja um deus criador de todas as coisas. Porém, quando vai desejar coisas boas a alguém, acaba usando expressões como vá com Deus. Então é isso pessoal, vocês sabiam que esses famosos são ateus? Qual o que mais te surpreendeu? Você lembra de mais algum? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar um das preocupações de ler esse vídeo com todos. Até a próxima. Tchau.